e aí 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 e teoricamente aquele ali tá fácil para pegar aquilo lá do fundo aquele marmos lá esse boneco esse bonequinho que fiz aqui ó eu não sei dar um falei que não era ele falei agora chuta a máquina e era esse aqui ó esse macaquinho o salão o que que é isso não dá muito perto de mim eu acho que essa barata aí tá barata é uma melhor é aquela amiga também interessante essa aqui ó caralho pai